Quem ganhou? Pergunta anti-Rina do Partido Social-Democrata. Uma vitória por uma unha negra para o centro-esquerda numa Finlândia dividida. Foram 0,2% de diferença para o segundo partido mais votado, o partido dos finlandeses. Permitam-nos, amigos, fazer com que a Finlândia adote políticas ambientais, sociais e económicas de forma sustentável. Podemos conseguir um futuro melhor para os finlandeses, o futuro mais justo. Os social-democratas conseguiram apenas mais um deputado do que o segundo partido mais votado. Avezinham-se duras negociações e os populistas dos verdadeiros finlandeses sabem disso. Obrigado a todos pelo vosso trabalho. O nosso partido passou por uma crise há um ano e meio e não devemos ter vergonha da nossa campanha. Tivemos bons candidatos, bons programas e fizemos um bom trabalho. Foi a primeira vez em quase um século que os partidos tradicionais não conseguiram mais de 20% dos votos numas legislativas finlandesas. Espera-se agora que os social-democratas façam uma primeira proposta de governo. Os outros partidos rejeitaram qualquer aliança com os populistas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.